Como o mundo é cheio de surpresas, acabei de aprender uma coisa nova. Soft swing. Você já ouviu falar disso? Não, né? Vamos conversar? Vamos pôr o celular aqui do lado. Namastê, gente. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu estou curioso. Obrigado por perguntar. Você já sabe, né? Já que a gente vai falar de soft swing, isso tem a ver com relação. Relação de amor, talvez. E o meu amor é o site UOL. Você sabe disso. O site que me abastece com um monte de coisa. E eu, passeando por ele, acabei chegando nessa matéria do Universa UOL, que fala sobre soft swing. Aí eu fiquei pensando, como assim? O que é isso? Porque swing, a gente sabe o que é, né? Troca de casal. Mas soft swing, olha só o título. Troca de parceiro sem penetrar. Soft swing é a nova mania de casais liberais. Ou seja, a... Pô, tá toda liberada, né? Só não pode fazer o nhaco-nhaco no funheco. Quer dizer, pode, né? Só não pode colocar lá dentro. Mas enfim, não tem nada de errado. Olha, na hora do sexo, tá tudo liberado desde que esteja com o sentimento de ambas as partes. Então se um quer e o outro quer, tá valendo. Agora se um quer e o outro não quer, aí já não pode, né? Isso aqui é o tipo de conteúdo sensitivo do YouTube, ou sensível. Eu não sei qual é a palavra certa, mas assim, qualquer coisa que fale sobre sexo, qualquer coisa relacionada a sexo, não pode no YouTube. Quer dizer, poder, pode. Mas o vídeo toma um tipo de uma advertência amarela. É aquela coisa assim, não é entregue pra todo mundo. Bom, meus vídeos já são entregues mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma, né? Só vem aqui mesmo quem gosta de mim. Então tá, eu fiquei muito curioso, aí eu falei, vamos, né? Dá uma bisbilhotada nessa matéria. Se você me perguntar se eu já fiz isso, não, não fiz. Mas mais uma vez, não acho que tenha nada de errado. Só que eu me lembro de uma experiência de quase 30 anos com swing, que eu vou te contar. Eu fazia a produção do programa do Amaury Jr. E uma das matérias, a gente foi visitar uma casa de swing. Claro que a gente não ia ficar mostrando tudo o que acontecia, né? Mas eu me lembro que era num lugar assim no centro, e tinha umas coisas muito legais, sabe? Uns balanços, aí as mulheres entravam naquilo. Olha, foi uma matéria tão difícil porque não podia mostrar nada. Então a gente mostrava as coisas, mas sem mostrar as pessoas. E eu me lembro que eu vi algumas coisas que eu fiquei assustadíssimo. Porque assim, querendo ou não, eu tava nos meus 19, 20 anos. Claro que eu já sabia o que era sexo. Mas eu não tinha ideia daquela coisa que era um passando a mão no outro, no outro passando a mão no um, e aí um trocava pro outro, e eu trocava pro um pro um. Era uma coisa tão confusa. E eu só olhei de longe, e eu fiquei, assim, com essa cara. E aí com o passar do tempo você vai aprendendo que sexo é só mais uma vertente, só mais uma face da vida do ser humano. Tá, mas então tá, foi essa a única experiência que eu tive com swing. E mesmo assim, eu não vi, né, o... Enfia o coisa lá no outro coisa, eu não vi nada disso. Então provavelmente eu vi o soft swing. Olha, eu tô aqui vendo a matéria, tá preso que eu olho pra baixo. Então eu vou tá lendo enquanto eu falo com você também. E essa matéria, ela só aconteceu depois de que uma influenciadora dos Estados Unidos, ela começou a comentar nas mídias sociais dela que ela fazia isso. Ou seja, era liberada, era pra, né, conhecer outras pessoas, pra liberar geral mesmo. Mas não liberava tão geral. Só não podia enfiar nos buracos, era a única coisa. Mas de resto, podia tudo. Achei interessante. Essa matéria é da Rafaela Polo. Aí eu falo assim, ó, mesmo pra quem não é praticante, o termo swing é muito conhecido, porque é a famosa troca de casais entre sexo. Já falei aqui no começo desse vídeo. Mas é o que fala a matéria aqui, tá? Mas o assunto veio à tona depois que essa influência tocou no assunto soft. Ou seja, o que que é isso? É preliminar. Você fica nas preliminares e já tá muito bom. Bom, e sexo não é simplesmente apenas penetração. Sexo pode ser muito mais que isso. Sexo pode ser simplesmente um olhar. Dependendo da forma como uma pessoa olha pra outra, a outra pessoa pode até chegar a gostar. Olha só, o nome dessa influência é Taylor Frank Paul. Ela vivia, vivia, então acho que o casamento acabou. Será que acabou por causa disso? Não sei. Ela vivia um casamento mórmon, não convencional, e com quase 3 milhões e 600 mil pessoas de seguidores no TikTok, ela simplesmente entrou numa live e tá com a geral. E ela disse que outros casais da mesma religião também eram praticantes dos soft swingers. Porque trocavam intimidade com outros casais, mas sem chegar na fase da penetração. Mas sexo é sexo, né? É o que eu falei. Sexo não é só o enfia lá. A referência do soft swing, ela começou a acontecer no ano de 2000. Porque era uma forma de introdução que esses casais tinham ao swing. Então, pra já não chegar fazendo tudo que tem que fazer, né, chegar no sinalmente que é enfiar no buraco, eles ficavam só nessas brincadeirinhas. E depois, com o passar do tempo, claro que as coisas iam indo um pouco além, dependendo se o casal queria ou não. Aqui eu falei uma coisa que é muito interessante. Todas as casas têm regras muito bem pré-estabelecidas. Além disso, o casal também tem que estar com a cabeça muito em dia e saber o que pode e o que não pode. Ou seja, somos um casal. Vamos pra fazer um swing ou um soft swing, a gente pode saber até onde a gente pode chegar. Ou seja, o mais importante é fazer com que você e eu, a gente se sinta confortável. Se a penetração com outra pessoa é algo que incomoda, ninguém precisa praticar. Olha só o que diz a sexóloga Jéssica Siqueira. Abre aspas. É necessário acordo indiferente das práticas. É preciso conversar antes até onde o casal está disposto a ir. como vão se relacionar com as outras pessoas e qual situação é desagradável. Fecha aspas. Uma especialista até disse, às vezes o tesão é tão forte que alguns casais não aguentam e acabam quebrando o acordo. E aí vai pro tchaca-tchaca-namu-tchaca em todos os sentidos. E essa quebra pode até causar separação. É claro, imagina, eu tô com você e eu falo, ó, a gente vai pra lá, mas não vai ter penetração. Aí eu vejo que você vai deixar, né, penetração, vai fazer penetração. Aí eu falo, opa, peraí. Não foi isso que a gente combinou. Então significa que você não me respeita. Então a partir desse momento estamos quebrados, estamos separados. Eu tô com essa mania besta de fazer essas coisas meio carioca. Tô vendo tanta coisa, gente, carioca, que eu acho que eu estou desse jeito por causa disso. Tem graça nenhuma, bafa. O mais importante é que o casal precisa estar em sintonia com o que ele quer e com o que ele não quer. Outra coisa que eu achei bastante interessante dessa matéria é o seguinte, que fala que às vezes uma das partes do casal aceita participar do swing simplesmente pra ceder à vontade do outro, do parceiro. E isso acaba causando mais insegurança e ciúme. Ó, o Portal Universo conversou com algumas mulheres que praticam o sex swing através do site Sexlog, uma rede social de práticas sexuais. Que costumam praticar tudo isso com seus parceiros. E aí tem vários, sei lá, as pessoas falando que praticam geralmente isso quando vão pra uma balada. E tudo depende. E aí eles falam de umas coisas que eu achei bastante interessante. Por exemplo, existem alguns lugares que tem algumas cabines e essas cabines têm uma abertura que se chama Glory Hole. Ou seja, o buraco da glória é uma coisa meio esquisita isso. Mas o que que é? Você fica na sua cabine como se você estivesse fazendo, né, se estivesse fazendo o seu xixi tudo isso. Mas não tem privado, não tem nada. Só tem um buraquinho. Aí a pessoa pode colocar a mão pra tocar na outra. Pode colocar o peru, né, pra outra, né, fazer o que quiser. Ou pro outro. Ou pode colocar a parte de trás. Enfim. E aí o tesão dessas pessoas é que elas estão se relacionando com os órgãos sexuais de outras pessoas, mas não tem a ideia de quem é. E depois, dependendo do tesão, sai dessas cabines. E aí um se entrega pro outro, outro se entrega pro um. E aí faz o que quer. Mas geralmente essas pessoas vão mais por causa do sexo oral, masturbação, essas coisas lá. Nossa, esse vídeo vai dar um... Olha, vai dar um problema aqui no YouTube. Já tô vendo. Por que que as pessoas gostam dessas cabines? Pela surpresa. Mas a surpresa também pode ser bem desagradável. Imagina se você tem do lado uma pessoa que você adora, que você ama, que você sente um tesão incontrolável. Aí você vai pelo tesão também, né, do outro, né, seja lá o que for, do seu parceiro, da sua parceira, e acaba se decepcionando com quem tá do outro lado. Aí a surpresa ninguém merece. Mas pode acontecer. Só que o soft swing não é simplesmente apenas isso. Você fazer sexo da parte da surpresa. Tem muito a ver com você vai, você olha pra aquele casal, aquele casal olha pro seu casal e por aí vai, e aí decidem se trocar e por aí vai. E uma coisa que eu achei bem interessante que fala do tesão diferente. Ou seja, você vai, você conhece, você faz as preliminares com outras pessoas, mas na hora que dá a vontade mesmo de ter o tcheco-tcheco no funheco, aí você volta pro seu parceiro, pra sua parceira e termina do jeito que tem que ser. Acho engraçado uma pessoa não ficar com ciúmes em relação a isso e pensar, ah, não existe uma traição. Traição não existe. A partir do momento que você concorda com isso, eu acho que tá tudo ok. Não tem traição. Mas eu acho estranho pensar, ah, pode fazer tudo com o outro, mas a partir do momento que tiver que penetrar, tem que ser com a minha parceira ou com a minha parceira, porque daí, daí, né, não sei, não entendi. Porque pra mim, como eu já falei, a partir do momento que tem só um olhar e que tem um consentimento, né, entre um e o outro, isso já pode ser considerado um sexo. Se você deixa a pessoa te beijar, a pessoa te tocar, a pessoa fazer carícia, seja lá o que for, aí, né, só porque não penetrou não é sexo? Não, né, enfim, é um tesão diferente mesmo. A matéria fala de como controlar o ciúme e é bem interessante, porque por mais que você converse, por mais que esteja tudo muito claro, pode acontecer sim. Na hora de você ver o seu parceiro barra parceira tendo um momento mais íntimo com outra pessoa, por mais que você esteja com a cabeça limpa, por mais que você tenha concordado, isso pode causar uma certa nele em você. E aí como é que faz? E é por isso que falam que o soft swing é uma solução, ou melhor, é um caminho para construir os limites de até onde vocês estão dispostos a ir. O mais importante, é o que ficou claro aqui, que as pessoas que praticam o swing ou o soft swing, elas estão dispostas simplesmente a ter sexo e nada além disso. O lado emocional fica na outra esfera, fica com o seu parceiro ou com a sua parceira. O problema não é o sexo, o problema não é sentir tesão e vontade do sexo, o problema é sentir atração ou algo a mais por outra pessoa. E mais uma vez, conversa sempre é muito importante, a partir do momento que você fez isso ou tem vontade de fazer, depois da conversa e depois de que experimentaram, tem que ter outra conversa para saber. E aí, passamos dos limites ou podemos ir um pouco além? Por exemplo, tem pessoas que acham que pode fazer tudo, mas beijo não. Que beijo é uma das coisas mais íntimas entre uma pessoa e outra. E aí, tem que prestar atenção nessa regra. Agora uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? Sexo é muito bom, todo mundo gosta. Tem gente que fala, mas isso é muito baixaria. Olha, tudo depende. Tudo depende do que o casal quer ou não quer. Mas, independente de qualquer coisa, a gente está vivendo num mundo muito louco. Então, se for para fazer sexo, faça com proteção. Tem gente que fala que tem um monte de coisa, que tem PrEP, que protege. Protege da AIDS, mas não protege de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, não custa nada encapar o piruzinho ou o piruzão, tá? Porque daí todo mundo sai ganhando com isso. Além que pode evitar também gravidez, um monte de coisa. Enfim, é um assunto meio esquisito. Claro que eu não posso ficar mostrando cenas aqui, não faz nem sentido. Se você quiser ver cenas, você pode entrar em qualquer um desses sites pornosos. Porque tem um monte na internet. E aí você pode ver como que funciona, né? Uma coisa ou outra, ou seja lá o que for. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre sexo, que eu falo sobre tamanho, sobre forma, sobre um monte de coisa. E as pessoas entram pensando que vão encontrar isso no YouTube. Não vai, o YouTube não pode. Ou qualquer outra mídia social, né? Que seja dita familiar. Aí a pessoa fica brava comigo. Ah, vim aqui pra ver isso e não vim. Claro que não vai ver, já falei. Se quiser ver, vai ver em sites pornográficos. Aqui é um site onde a gente... Site. Uma plataforma onde a gente conversa, onde a gente fala sobre algumas coisas. É a mesma coisa disso aqui que eu li do Universal Wall. Não tem imagens de pessoas fazendo essas coisas. Mas tem um texto de pessoas conversando. Então é a mesma coisa aqui, tá? Então não fique com o Cicu Ticu no fubá, porque eu não mostrei isso aqui, tá? Não faz nem sentido. Mas eu quero saber o que você acha disso. Já praticou? Tem vontade de praticar? Conhece alguém que pratica? Me escreve aqui, porque eu quero muito saber. E se você tiver qualquer outra sugestão de vídeo, já sabe o que fazer, né? Escreve pra mim, porque dependendo de como for, a gente conversa. Olha, se você aguentou ficar até aqui, por favor, considere-se se inscrever em qualquer um dos meus canais. Eu tenho vídeo em tudo quanto é plataforma. É só apertar o botãozinho de inscrever. E algumas plataformas tem que fazer algumas coisas mais. Mas badalacino, enfim, tem um monte de coisa. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namaste, muito. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.